Bem-vindo, touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 11 de junho de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. Você estará em um clima misterioso e reservado esta manhã, querido touro, enquanto a lua de peixes manda um beijo para Kiron. Embora você possa se sentir mais fechado do que o normal, a natureza ardente e aventureira desse clima cósmico deixará ansioso por diversão, desde que mantenha um círculo estreito e confiável. A emoção o encontrará esta tarde, quando o Mercúrio se alinhar com o Urano, e encontros aleatórios podem levar a novas amizades e discussões fascinantes. Considere fazer uma pausa em seus aparelhos eletrônicos mais tarde esta noite, quando o Luna enfrentar Netuno, ou você pode começar a se sentir desconectado do presente. Você está com um humor impulsivo hoje. Você tende a se apressar em projetos sem pensar bem e isso pode criar problemas desnecessários tanto no trabalho quanto na vida familiar. Tente manter a cabeça fria, embora possa parecer muito difícil agora. Várias oportunidades surgirão juntas e você precisa ver o que funciona para você e o que não funciona. Hoje, você pode sentir uma explosão de energia que pode ajudá-lo em seu trabalho. Pode esperar que o dia seja repleto de coisas boas e vitórias. Você pode ser eficaz na criação de métodos exclusivos para corrigir dificuldades para sempre. Hoje, você pode se sentir cansado. Se você tem muito trabalho a fazer, pode ser necessário fazer um plano de como fazer as coisas. As boas vibrações do dia podem ajudar você e seu parceiro para resolver quaisquer problemas. O desejo de encontrar e se conectar com outras pessoas pode ser bom tanto para a sua vida social quanto para o relacionamento que você já tem. Tente não ser muito competitivo no trabalho, porque isso pode prejudicá-lo e prejudicar sua imagem. Para proteger sua imagem profissional, você não deve confiar ingenuamente nas pessoas ou espalhar informações falsas. Hoje será um ótimo dia para a sua saúde. Não coma comida barata ou comida de rua porque pode fazer mal à saúde. Talvez você deva começar a fazer yoga logo. Você pode sentir algum entusiasmo hoje, querido touro, mas pode ser um pouco difícil seguir em frente a toda velocidade. Várias mudanças planetárias estão ocorrendo agora e escolher um caminho definido não é simples. Se você não tem atendido às suas necessidades de descanso ou se tem se esforçado demais, principalmente em casa ou em sua vida pessoal, pode sofrer uma perda temporária de automotivação ou motivação. Quando você está agindo com confiança ou com o coração, ser impulsivo pode levá-lo a bons lugares. No entanto, se a insegurança o guiar, você pode tomar uma direção errada. Procure ser gentil com seu corpo e com seu futuro com suas escolhas hoje. O humor pode oscilar para cima e para baixo, mas se você conseguir manter as expectativas dos outros, e de si mesmo, razoáveis, as coisas fluirão com mais naturalidade. Certifique-se de reservar um tempo para conversar com as pessoas, seja pessoalmente ou apenas pelas redes sociais, porque há uma grande chance de você encontrar uma situação ou informação que mude completamente todo o seu plano de jogo. A Lua está se movendo por peixes e sua 11ª casa de grupos sociais e comunicações globais, então o universo quer que você absorva informações como uma esponja inteligente. Essa vibração é amplificada pelo fato de que, ao longo do dia, a Lua se alinhará com o trabalhador Saturno neste mesmo setor do seu gráfico. Este planeta sério não está interessado em brincadeiras, então você pode ter certeza de que tudo o que ele trouxer para você se enquadrará no tópico de informações vitais. Mantenha o ouvido no chão e os olhos abertos, porque hoje pode ter um grande impacto no seu futuro. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como você vai brilhar, Touro? Como um signo de terra fixo, você tende a parecer fundamentado e prático no local de trabalho. No entanto, isso pode mudar radicalmente se você deixar sua bandeira esquisita voar no trabalho quando Mercúrio em seu signo estiver em conjunção com Urano em seu signo. A conjunção irá encorajá-lo a agitar, especialmente por meio de conversas. Você pode dizer algo estranho que permite que você se destaque. No entanto, ser tão direto sobre sua perspectiva única pode parecer emocionante, mas estressante, então tente não pensar demais em tudo o que você diz depois de dito. Essa energia lunar ajuda você a avançar em direção aos sonhos fundamentados de um lugar fundamentado, Touro. Em outras palavras, é hora de se manifestar. Se você está oscilando entre não saber o que fazer e não ter certeza de onde está, hoje ajuda a trazer alguma clareza e orientação. Portanto, hoje é sobre organizar seu espaço de vida e pensar em novas maneiras de avançar com seus empreendimentos. Esta é a energia motivacional que o ajudará a ver as coisas como elas realmente são, não como você deseja que sejam, portanto, maravilhosos, mantém-se positivo e siga em frente com boas vibrações, Touro. Números da sorte. Seus números da sorte para 11 de junho são 48, 19, 34, 12, 22, 30. Amor diário. Feche as escotilhas, Touro. O drama está chegando. Isso é especialmente verdadeiro porque a frustração está aqui e os seus planetas estão apontando diretamente para você. O Mercúrio mental, nosso planeta mensageiro cósmico, tem dançado de um lado para o outro em seus campos e se unirá em uma conjunção exata com Urano elétrico. À medida que eles se chocam em sua primeira casa solar de identidade, você pode se sentir explosivamente rebelde e caótico. Você pode até deixar escapar a coisa errada para o seu outro significativo, deixando-os machucados e tímidos no futuro. Faça o seu melhor para acalmar sua raia picante agora. A lua está em peixes e na sua décima primeira casa hoje. Você tem um senso de amizade em seus relacionamentos íntimos. Você sente que você e seu parceiro aspiram pelos mesmos objetivos e ideais em suas vidas pessoais e conjuntas. Todas essas são ótimas questões a serem contempladas. Se você sente que alguma dessas coisas está faltando em suas parcerias românticas, este é o momento perfeito para praticar a introdução delas em seus relacionamentos. As pessoas esquecem que é tão importante não apenas ter uma conexão romântica com o parceiro, mas também ter amizade. Relacionamentos que têm amizade como grande parte de sua base tendem a durar muito mais tempo, porque os envolvidos estão se vendo de forma mais realista e projetando menos de seus ideais românticos um ao outro. No trabalho A aliança entre os planetas que afetam sua renda e carreira está se aproximando de seu ponto mais forte. Isso significa que, se você realmente dedicar seu tempo e energia à sua carreira, verá o reflexo positivo em seu saldo bancário. Você também terá energia e capacidade para trabalhar mais e melhor e melhorar ainda mais sua renda. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou satisfação em seu trabalho. A lua está em peixes hoje e na sua décima primeira casa. Isso está destacando a natureza de seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas. Você é bom em delegar. Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você. Todas essas são equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde Você receberá boas notícias relacionadas à saúde sobre alguém próximo a você. Se você tem se preocupado com a saúde de um ente querido, suas preocupações serão aliviadas hoje. Você também pode encontrar um remédio para uma condição crônica de saúde da qual alguém próximo a você sofre e esse remédio pode ser muito eficaz. Você é mais sociável e charmoso hoje, touro, incentivando a passar tempo com outras pessoas e se conectar. Este é um ótimo dia para falar sobre seus sentimentos com aqueles que você ama e confia. Tente não guardar as coisas para si mesmo sob esta influência planetária. A ágata é uma pedra que promove coragem no indivíduo que trabalha com ela. Coloque um pedaço de ágata perto do lado esquerdo do corpo enquanto prática yoga para aumentar a força e a confiança hoje. Você já tentou adicionar vinagre de maçã à sua dieta, taurino? Disse que o vinagre de maçã reduz os níveis de açúcar no sangue e ajuda na perda de peso. Misturado com azeite, ervas e especiarias, faz um excelente vinagrete. Família e amigos Você é financeiramente forte e pode impressionar a qualquer momento. Mas ao contrário da maioria das pessoas, você encontrará alguns que vão querer ver seus talentos naturais e vão amar o jeito que você é. Você começará a ter pensamentos para essa pessoa, e sem perceber, logo poderá se envolver romanticamente com essa pessoa. Boa escolha, vai em frente. As pessoas desempenharão um papel poderoso em sua vida hoje, mas ainda não se sabe se isso é platônico ou apaixonado. A intuitiva lua está passando o dia em peixes e em sua décima primeira casa extrovertida de grupos sociais e comunicações globais, e enquanto ela estiver lá, ela estará conectando você com quase todas as pessoas com quem você já entrou em contato. Junte essa energia ao fato de que, ao longo do dia, a lua formará uma poderosa conjunção com Saturno Kármico neste mesmo setor de seu gráfico e eu não ficaria surpreso se pelo menos uma interação hoje parecesse extremamente predestinada. Não sei se isso vai acabar no quarto, mas só uma maneira de descobrir, siga seus desejos e veja aonde eles o levam. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!